Quem é o Senhor Jesus Cristo? Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo é o Deus forte, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da Paz. Jesus é a razão do nosso viver. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro do Antigo Testamento. Jesus é o centro do Novo Testamento. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da Igreja. Jesus é o centro da Eternidade. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. O Senhor Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. O Senhor Jesus Cristo é o Sol da Justiça. O Senhor Jesus Cristo é o Grande Eu Sou. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo é o Alfa, e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim. O Senhor Jesus Cristo é o Leão da Tribo de Judá. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente puro. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente perfeito. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente santo. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente bom. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente misericordioso. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era, e que há de vir. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente forte. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente grande. O Senhor Jesus Cristo é infinitamente poderoso. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Glória a Deus! Graças a Deus! Jesus te ama! Deus te abençoe ricamente e poderosamente.